Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo de perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Já tem uma playlist aqui no canal com vários vídeos com essas perguntas. O que acontece? Eu abro uma caixinha lá nos stories do Instagram pra vocês me mandarem perguntas que vocês têm vergonha de fazer e eu respondo essas perguntas aqui no YouTube sem falar seu nome, seu arroba. Parada totalmente anônima e discreta. E o lance é, não existe pergunta burra nem pergunta idiota. A burrice é você permanecer com a dúvida. Então, cara, se você tem dúvida, não tem ninguém pra perguntar, pesquisou na internet, não conseguiu entender, pode me mandar lá na caixinha que, cara, se for uma pergunta que se repete muito ou uma pergunta que eu acho, tipo, pô, essa pergunta é interessante, vou trazer e eu vou responder aqui no YouTube, beleza? Então, me segue lá no Instagram pra você me mandar a sua pergunta e também você ficar por dentro de tudo que eu costumo postar por lá, beleza? Então, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Então, vamos lá que eu já separei as perguntas aqui pra esse vídeo e a pergunta é o que acha de sexo virtual? Gente, eu, assim, eu nunca fiz, não sei se eu conseguiria fazer, mas, assim, eu não vejo problema nenhum. Vamos lá. Sexo virtual, no sentido de, vamos supor que você tá num lugar, você tá namorando à distância, ou você é casado e aí você tá numa viagem e tal, e aí, beleza, eu acho que vai de cada um. Se você ali, né, curte esse lance do virtual e aí tá a conversa. Eu acredito que pras mulheres isso deve ser bem mais interessante, já que as mulheres são mais excitadas por aquilo que elas escutam do que por aquilo que elas veem. Então, eu acho que o sexo virtual, pelo menos o falado ou o escrito, pra mulher deve ser mais interessante do que pro homem. De repente, o homem, se for, né, uma videochamada, por vídeo ali, pode ser que seja mais interessante, né, alguns caras curtam. Mas, assim, eu não vejo problema nenhum. Sei lá, eu acho que cada um faz o que gosta e o que se sente à vontade. Aí, se você gosta, se sente à vontade, né, na questão do sexo virtual ali, vai fundo. Eu nunca fiz e não sei se eu me sentiria confortável. Ainda mais se for por videochamada, de mostrando, assim, não faria até porque eu... Gente, eu tenho um cagaço de vazar nudes, de vazar... Assim, nudes meu nunca vai vazar, porque eu já contei pra vocês que eu não tenho nudes nenhum. Eu não tiro nenhum nudes. Então, até mesmo de videochamada, assim, acho que depois que a gente decide trabalhar com a internet, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque olha a merda aí, né? Não sabe se a gente não sabe o dia de amanhã. Tem que ter cuidado e até mesmo não... Eu disse pra mim, mas você também, né, dependendo com o que você trabalha, A partir do momento que você vai fazer um sexo virtual, que seja por câmera, tenha consciência de que algum dia existe a possibilidade daquilo vazar. Só não existe a possibilidade de vazar se você nunca fez. Mas é isso. Não acho... Não tem problema nenhum. Se sente à vontade, vai lá e faz. Existe maquiagens masculinas? Sim, existe maquiagem masculina. É só você dar um Google aí que você vai ver que tem tutorial, tem os caras que fazem os vídeos bem interessantes aí. E aí são maquiagens masculinas, no sentido de você fazer uma maquiagem que não vai parecer que você tá maquiado, de repente é só pra esconder uma mancha, uma espinha, uma coisa que te incomode ali no rosto. Mas tem também aquelas maquiagens, né, que são bem, bem produzidas. Vai depender aí do teu gosto, né, do teu estilo, do que você quer. Mas sim, existe maquiagem masculina. De repente pode ser que você tenha feito essa pergunta, quem fez essa pergunta, porque geralmente embalagem, ou embalagem ela puxa mais pro feminino, ou a embalagem, geralmente são fotos de mulheres, né, com a embalagem e tal, a propaganda acaba sendo muito feita em cima das mulheres, mas existe maquiagem masculina e não tem problema nenhum você usar maquiagem caso você, né, precise, ou caso você também não precise, você queira usar. O rosto é seu, a vida é sua, e você faz com que você se sentir à vontade. Vai lá, vai fundo, usa aí, seja feliz. Outra caixinha. Pode bater uma antes do treino? Faço isso às vezes. Esse é um assunto que é um pouco controverso, mas como vocês sabem, eu não sou nenhum profissional da saúde, e pra responder essas perguntas eu pesquiso. Então, eu troco uma ideia com um amigo meu que tá terminando medicina, tem uma dermatologista, uma fisioterapeuta, uma enfermeira, eu troco uma ideia com essa galera, e aí eu pego a resposta, dou uma misturada ali deles, né, dos conceitos quando não bate um do outro, e aí tiro os termos técnicos e trago aqui pra vocês. Então, vamos lá, a questão de pode se masturbar antes do treino? Sim ou não, isso vai impactar ali no seu desempenho? Não vai? Em questão de saúde, em questão do corpo, não tem problema nenhum se masturbar antes do treino, isso não vai interferir em nada. Em questão de saúde, de acordo com os médicos, isso não vai interferir em nada no seu treino. O que acontece é que algumas pessoas, após o sexo, após a masturbação, se diz ficar relaxado demais, ficar, sabe, dar aquela preguiça, dar o sono, então, por conta disso, não consegue treinar com gás, porque tá nesse estado de relaxamento, por conta dos hormônios que, de fato, são liberados após a masturbação e após o sexo, que é a endorfina, né, que é o hormônio do prazer. Pra essas pessoas que sentem essa preguiça, esse relaxamento e tal, pode ser que o sexo ou a masturbação antes do treino não faça sentido. Mas, por outro lado, existem outras pessoas que, após esse estímulo da endorfina, que é o hormônio do prazer e tal, a pessoa fique mais enérgica, fique mais alegre, fique com mais gás, então, ela vai treinar, e na verdade, ela vai treinar até com mais gás do que antes. Por quê? O treino libera a endorfina. Então, se você se masturbou, fez sexo antes, já liberou a endorfina, você chegar na academia e liberar mais endorfina, então, meio que o seu corpo já vai estar naquele ritmo ali de treino. Mas, assim, o que manda, não tô dizendo também que é pra se masturbar antes do treino, não, tá? Eu só tô dando as duas visões. Da galera que sente a preguiça e, por isso, não rende bem, e eu tô dizendo da galera que, por conta do estímulo da endorfina, se sinta ainda mais motivado, sem ansiedade pra treinar, mais leve e mais, sabe? É descarregado pra isso. Então, o que manda na questão se é ruim ou não é a sua cabeça. É a cabeça do indivíduo. Cada um reage de alguma forma. Se, pra você fazer, é... se masturbar ou fazer sexo antes do treino, isso te deixa com preguiça, te deixa mais lerdo, mais devagar, pra você pode não ser interessante que você vá pra academia depois. Mas, lembrando que isso é uma coisa muito mais da sua cabeça do que do corpo humano. Foi o que eu falei. De acordo com a ciência e com os médicos, não existe problema nenhum em relação a isso, beleza? Então, é um problema... Não é um problema. É uma questão muito mais psicológica e mental sua do que propriamente do seu corpo, beleza? Então, é isso. Respondido. De acordo com a ciência e com os médicos, não tem nenhum problema. Se, pra você, isso é um problema, você se sente mais devagar, mais sonolento, mais cansado, de repente, ou querendo relaxar, evita. Mas, é isso. É uma coisa muito mais psicológica do que do próprio corpo em si. Então, é isso. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, virtual. Que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, que isso é muito importante pra mim. Vocês assistirem até o final, curtirem, comentarem, lembrando que os dias de vídeo aqui no canal são todos os domingos, terças e quintas. Pode chegar aqui no canal, que vai ter um vídeo novo por aqui. Se você quiser fazer parte da lista de transmissão no WhatsApp ou no Telegram, o link tá aqui na descrição. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Fui! Tchau, tchau.